dos talvez 30 anos, eu já estava numa idade avançada, eu tomei conhecimento do pensamento de Eric Voglin e o choque que tive, eu lembro-me que quando comecei a ler em Portugal era a época da praia, no julho e agosto, e eu acho que os meus primeiros livros ainda têm uns grãozinhos de areia, não é? Porque eu até levava, apesar de ir com a família para a praia, com a minha esposa e os filhos, pequenos ainda, eu acho que doía até na praia, eu cheguei a ler Eric Voglin nesse primeiro verão que eu conheci. Esse entusiasmo era grande porque como todos os presentes aqui já têm conhecimento, o espectro de conhecimentos que ele transmite é realmente amplíssimo. Na verdade, é toda a história das ideias políticas que está em jogo. E isso não é fácil encontrar quem tenha esse espectro tão largo. O próprio Voglin, como sabem, que se exilou da Áustria porque estava a ser perseguido pelos nazis. Ele tinha escrito um livro chamado As Religiões Políticas, que foi publicado até na Suécia por ser de Politische Religionen, por não ser fácil ter a sua edição num país germânico, mas mesmo assim o Partido Nazi e a Gestapo já não gostavam daquela realidade. Começaram-lhe a cercar a casa e, de acordo com os seus sogros e com a sua esposa, Alicia Voglin, eles acharam que a única solução era emigrar e foi para os Estados Unidos. Este é que é o ponto que interessa, que eu queria focar. É que nos Estados Unidos, onde ele depois permaneceu até à sua morte, com exceção de um período de cerca de 10 anos, em que voltou à sua pátria e terra natal, ou melhor, à sua pátria que era a Alemanha, não à sua terra natal, porque essa era a cidade de Colónia. Colónia, o próprio nome já diz, que é um nome latino, é a parte da Alemanha que foi, que fazia parte, que integrava o Império Romano, resumindo, nas margens do reino. Essa era a sua terra natal. Ele foi ensinar, como digo, nesse período intervalar entre 1958, se não estou em erro, em 1967, foi ensinar para Munique, portanto voltou à sua pátria, para, dizia ele, transmitir aos jovens de então, aos jovens alemães, desses anos 50 e 60, enfim, a sua experiência, os seus conhecimentos. Mas depois, digamos assim, regressou aos Estados Unidos, em parte desencantado com o ambiente, em parte porque ele sabia que era uma missão periódica. E onde eu queria pegar hoje, partindo do princípio que conhecem o essencial, não vou aqui tomar o vosso tempo com aspectos biográficos de Vogling, que começarão, não quer dizer que alguma pergunta depois não seja importante, porque a personalidade traz sempre consigo as circunstâncias. Circunstâncias pessoais, familiares, sociais, históricas, que ajudam a explicar o pensamento. Mas, portanto, vou dar de barato, como se diz vulgarmente, que tem essa biografia conhecida, e vou-me concentrar hoje, precisamente, na obra que ele começou a redigir quando se exilou, devido à perseguição da Gestapo para os Estados Unidos, e começou a redigir, estava eu na Louisiana, na Universidade da Louisiana, que eu, há uns anos atrás, quando fiz esse doutorado, tive a oportunidade de visitar e de ficar lá com bons amigos, e durante todo o tempo da Segunda Guerra Mundial, portanto, em 1938, a Segunda Guerra Mundial começa em 1939, e até 1945, ele concentrou-se em redigir uma obra chamada A História das Ideias Políticas. E porquê é que isso é importante? Em primeiro lugar, essa obra ficou inédita em vida dele. Ficou inédita, não quer dizer que ele não tenha aproveitado os conteúdos e não tenha utilizado as investigações que ele aí depositou. Mas, insatisfeito, como era seu timbre, com o que nós chamaríamos o Estatuto Epistemológico da Obra, isto é, estavam lá as informações, os conhecimentos, os argumentos, mas a ideia diretriz, isto é, o conceito de que pode haver uma história das ideias políticas, o próprio Vogelin disse, já nos vamos concentrar nela, era um conceito que deixou de o satisfazer. Porquê? Porque as ideias são, como todos nós chamemos, são abstrações. Os conceitos são generalizações. A partir de quê? A partir das experiências. Então, a fase seguinte da obra de Erich Vogelin foi concentrar-se nas experiências que geram, digamos assim, a realidade política e só depois é que se pode falar da história das ideias. Foi essa a sua segunda fase que deu origem, talvez, à obra mais monumental dele, que se chama, precisamente, Ordem e História. Mas, ou não fosse ele Erich Vogelin, ele ainda não ficou completamente satisfeito, e como sabem, há uma literatura muito grande sobre Erich Vogelin, e no final da sua vida, ao redigir o quinto volume dessa série, intitulou o quinto volume Em Busca de Ordem, e isso é que tem a ver com o nosso título de hoje, Globalização e Em Busca de Ordem, que é o título efetivo do quinto volume da série Ordem e História, de Erich Vogelin. Em língua portuguesa, curiosamente, tem sido muito mais divulgado através de prestimosas editoras brasileiras do que portuguesas. É assim. Mas a língua está aqui para nos unir, e, nesse aspecto, foi nesse sentido que a convite da E-Realizações, que certamente conhecerão, o Rubens acaba de mostrar esse livro, mas a E-Realizações tem realmente um acervo cultural, podemos dizer, de alta cultura, de autores muito bons, muito extraordinários, e desses autores clássicos, clássicos antigos, medievais e clássicos contemporâneos, até, talvez, sobretudo, foi a E-Realizações que fez, em língua portuguesa, a primeira edição da história das ideias políticas de que eu ia aqui falar. Depois, a Ordem e Histórias também está publicada por outras editoras do Brasil, ou seja, pelas edições Loyola, de São Paulo. Portanto, aqui, ambas são editoras paulistas. Em 38, repito, Vaglin chega aos Estados Unidos e traz com ele o quê? Traz com ele, digamos assim, a ciência, os conhecimentos de um europeu e com a formação que ele tinha. Pertencem, digamos, à faculdade de Direito, não é verdade? Se não todos, a maioria dos que nos escutam, e, como sabem já perfeitamente, ele era licenciado, a sua licenciatura tinha sido feita em Direito. Portanto, a sua formação era, de facto, jurídica. E depois, também, até pela breve nota que deu o Rubens, também já sabem como é que ele se confrontou com grandes, confrontou, no bom sentido, com grandes mentes jurídicas alemãs da época, sem dúvida à cabeça Hans Kelsen, pois a teoria pura do Direito saiu do estrito domínio jurídico e entrou até para o domínio das ideias constitucionalistas e político-jurídicas, e Vogelin foi assistente de Hans Kelsen. E, por outro lado, sabemos como é que ele também, nesse sentido, confrontou-se mesmo com personalidades como Otmar Spahn, por um lado, e Carl Schmidt. Otmar Spahn, não vou aqui insistir mais, mas era como que um guru, nos anos 20, e ainda ficou, daquilo a que se chama o universalismo e de uma determinada recuperação do pensamento cristão. Carl Schmidt, também notoriamente conhecido, mas depois ficou fragilizado um pouco a sua posição como jurista, uma vez que foi um colaborador do Terceiro Reich, um colaborador do nazismo, uma peça que depois da seguir à guerra ele nunca se livrou completamente. Problema semelhante ao da Heidegger, que também teve essa colaboração. E, portanto, para Wögeling, é isto que eu vos quero dizer, seria inaceitável essa colaboração com o regime totalitário, com convicções que iam contra a dignidade do ser humano. mas ele, e já é a quarta vez que eu digo isto, mas estou a dizer de propósito, chega aos Estados Unidos em 1938 e põe-se quase que como um monge a escrever durante quatro, cinco anos, ou melhor, a investigar e a escrever, a passar para inglês, ele já tinha tido uma bolsa e tinha uma estadia nos Estados Unidos, essa monumental também história das ideias políticas que depois vão aparecer agora nesta edição, apareceram naturalmente na edição americana da Missuri, da imprensa da Universidade do Missuri e depois na edição é Realizações em Língua Portuguesa e de São Paulo. E, mais uma vez, percebemos que essa obra é como que um repositório de ideias, de informações e de argumentos que ele irá usar, selecionar de certa maneira e a mim faz-me lembrar numa imagem que eu utilizei recentemente num artigo publicado por uma universidade russa de Moscou, em que aproveitei para fazer um balanço, agora, quer dizer, em 2019, já foi há quase dois anos, mas pronto. Utilizei a imagem seguinte, todos conhecem a importância que têm os achados antropológicos, nomeadamente aqueles que foram feitos nos anos 60 pelos famosos antropólogos norte-americanos, na garganta do Olduvai, Johansson, Leakes, bom, são vários. E o que é que são esses achados antropológicos que têm a ver com a origem do Homo sapiens? No fundo, são um conjunto de ossos em que depois é preciso encontrar, reconstituir, a partir desse conjunto de ossos que ficaram dos primeiros hominídeos, há cerca de 200 mil anos, é preciso reconstituir o esqueleto, e a partir do esqueleto é preciso reconstituir características, enfim, corpóreas, do crânio, coisas tão simples ou tão importantes para como, bom, por que razão é que o hominídeo ao tomar uma postura erecta e vertical, por exemplo, levou a que as mulheres tivessem que parir na dor, ao contrário dos nossos primos afastados, primatas, o orangotango ou gorila, em que o nascimento é feito sem dor. Isto porquê? Lá está, é a reconstituição que é necessária fazer a partir dos elementos ósseos, porque naturalmente não houve uma modificação dos órgãos internos suficientes para que a mulher, um sistema adaptado para a posição quadrúpede, se tornasse evidentemente um ser bípede e daí com o constrangimento que dá o nascimento. estou a insistir neste exemplo para mostrar como é que a partir de uns elementos que são os ossos, os antropólogos, têm que reconstituir depois toda uma realidade humana plausível ou altamente provável. Ora, a história das ideias políticas de Erick Wagner são esses ossos dispersos, é isto que eu estou a dizer. Portanto, nós temos que reconstituir o pensamento dele a partir desses vários volumes que ele foi publicando. E no vosso direto interesse, com a designação para a ideia, naturalmente estão primeiro as ideias do mundo antigo, helénico e romano. Ora, Vogelin foi muito interessante nisso porque ele tendo estudado na história das ideias políticas enfim, a realidade quer dos regimes que sucederam em Atenas, quer ter dado uma atenção a um aspecto que é muito menos conhecido, que é o pensamento de Alexandre Magno e depois dos seus sucessores diádocos, os primeiros monarcas, que tentaram fazer uma união entre o Ocidente e Oriente e daí termos Alexandria como sinónimo dessa fusão, a dinastia dos Petolomeus ou termos os Seleucidas ou termos até já nos confins da enfim já dentro da Ásia profunda termos reinos helenísticos no território que é hoje o Afeganistão e cidades como Cabul a 3, 5 ou 10 quilómetros existiu uma Alexandria ou cidades como Kandahar, quer dizer, esse Afeganistão que para nós hoje é sinónimo, bem, Afeganistão, invasão americana, terrorismo, fundamentalismo, bom, já foi um reino helenístico onde estava a presença helénica, é isso, e essa marca aliás ficou na arte extraordinária do século III e II antes de Cristo. Ora, insisto nestes aspectos para chamar a atenção que Vogelin foi trilhando às vezes caminhos menos conhecidos porque a origem e a sucessão dos regimes na Grécia ela é estável a partir da política de... é estável, isto é, o conhecimento ficou estável a partir de um texto como a política de Aristóteles pelo qual certamente já passaram os olhos e que se baseou na recolha das 136 constituições que a escola de Aristóteles e do liceu recolheu constituições das quais só chegou intacta até nós uma a constituição de Atenas mas temos conhecimento das centenas das cidades estados vamos chamar-lhe helénicas portanto não só da Grécia a península digamos no extremo dos Balcãs mas também de territórios evidentemente que são hoje da Turquia territórios que são hoje do enfim do norte da África de França como Marseilla de Espanha como Valência ou Gibraltar ou Cádiz e até como veem aqui nesta fotografia que está por trás de mim de Olízipo o nome grego de Lisboa enfim que por cá também passaram ora Voglin é um um autor que nesse primeiro volume sobre o helenismo e e Roma porque esse é o título que tem o primeiro volume quando ele depois de recolher elementos diversos quando ele passa à sua obra magna ordem história podíamos pensar bom então ele vai começar a sua obra magna por falar de Grécia e de Roma e dos helenísticos não não vai lá está é a mudança que ele fez qual é o primeiro volume de ordem história chama-se precisamente Israel e revelação e portanto isto é muito importante e está de acordo com uma deriva uma tendência profunda na segunda metade do século XX da investigação em valorizar o papel digamos das religiões monoteístas e em particular do legado de Abraão vamos assim dizer terão reparado que muito recentemente faz agora um mês o Papa Francisco visitou o Iraque e uma das localidades onde ele esteve foi o que se atribui consensualmente ser a cidade de precisamente de Abraão em Ur mais para o sul do Iraque esteve em outras localidades mas isto o que nos interessa é esta presença de eventos e isto para valer é muito importante que se terão passado há cerca de quatro mil anos antes do nosso tempo entre dois mil a mil e novecentos segundo as cronologias estáveis teria sido o momento em que Abraão de uma de um clã nómada abandonou a sua terra natal à procura como todos nós sabemos de Canaã da terra prometida então esta noção de promessa esta noção de que há uma aliança a promessa é a promessa feita por por Deus este clã este grupo hebraico que existe e que é muito estranho porque há um grupo sem terra bem sei que no Brasil sem terra tem um significado muito direto mas o certo é o que eles chamam é um grupo que não tem terra e vai à procura da terra prometida e portanto esta é muito importante percebemos que esta revolução de povo não está diretamente ligada lá está os juristas entre os quais vocês se colocam gostam muito de falar do do direito digamos assim yuyush sanguinis não é verdade por um lado e por outro lado o o direito da terra ora Wögeling disse ao colocar a sua obra magna ao principiar a sua obra magna por Israel e a revelação diz não o primeiro contrato digamos assim a primeira aliança porque é isso que significa o termo hebraico berith a primeira aliança não é com o sangue nem com a terra a primeira aliança é com uma entidade que promete a dignidade humana e isto é importante é isto que é a revelação e isto é que torna o povo hebraico único entre os impérios cosmológicos e as nações que se encontravam e isto é que torna o seu monotaísmo abrahâmico que naturalmente depois foi legado ao cristianismo e foi legado também ao islão as três religiões abrahâmicas torna o judaísmo e o povo hebreu um caso único porque eles agora passamos do lá está da experiência histórica conhecida comprovada é um facto histórico abrahão sai duro da caldeia e dirige para o que se chama canaã palestina a variação de nomes não é indiferente mas vamos chamar-lhe canaã para simplificar e ele transforma o que era um contrato se forem ver os textos e é isso que Valdemir chama a atenção transforma um contrato que seria um contrato político de servo e senhor naquilo que é uma revolução isto é um compromisso uma responsabilidade do povo hebreu que na altura pouco mais seria que um clã nómada que depois vai tornar sedentário um compromisso de um povo de um grupo para com uma um deus transcendente e que lhes exige abandonarem o politeísmo e criarem uma moral criarem enfim o que caracterizou a vida do povo hebraico até ao nosso tempo então chama a atenção de que Valdemir começou a escrever a história das ideias políticas mas pouco se referiu ou quase nada ao judaísmo aos hebreus nessa sua história e portanto uma grande mudança que ele teve depois percebe-se foi afinal não podemos começar a história das ideias políticas por Grécia e Roma porque há aqui um fenómeno que até do ponto de vista histórico é anterior e do ponto de vista teórico é tão importante que é a criação de uma de um povo que vive e responde ao seu Deus que busca a terra prometida que cria uma aliança e nós hoje em dia sabemos perfeitamente sabem isso interpretar as escrituras neste caso a Torá hebraica demora a não fazer uma leitura literal mas a interpretar aquilo que é dito naturalmente de uma forma imaginativa e figurada e dar-lhe um sentido teórico correto Vaglin depois concentrou-se muito no fenómeno e no surgimento do cristianismo ele já tinha tratado na história das ideias políticas a figura de Jesus de uma forma aliás muito 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 original talvez seja o mais correto porque ele analisa os prós e os contras da figura histórica os aspectos biográficos que são digamos indiscutíveis e os aspectos biográficos são apenas prováveis e a conclusão que ele chega tem muita importância porque ele centra o ministério digamos assim político de Jesus Cristo no sermão da montanha na verdade há dois sermões que se sucedem há o sermão da montanha montanha que é pouco mais que uma colina com 150 metros ao pé enfim do mar do lago da Galileia e depois o sermão da planície que é quando essa multidão terá descido dessa colina e ambas as como sabem ambos os sermões são conhecidos a versão de Mateus do sermão da montanha a versão de Lucas do sermão da planície são conhecidos como as bem-aventuranças macarioi bem-aventurados o que significa simplesmente felizes o que dá também a palavra beato mas como sabem o preconceito contra a linguagem religiosa instalada beato não é assim sequer um elogio portanto feliz macarioi quem são os felizes e como sabem o centro das bem-aventuranças é que os felizes são os pobres e agora o que é importante é nós entendermos que o conjunto da doutrina cristã identificou esses pobres como os vulneráveis o que é que é um pobre? pobre é aquele que tem uma vulnerabilidade não vale a pena identificarmos pobres só como aquele que não tem dinheiro ou que não tem bens ou que não tem terra ou que tem dificuldades económicas pobres sempre os três convosco uma afirmação do evangelho de cristo porquê? porque vulnerabilidades sempre nós teremos ora é isso que Wagner identifica como o centro do cristianismo o cristianismo existe para apoiar os vulneráveis os que estão feridos digamos assim o que lhes falta qualquer coisa bom naturalmente que as primeiras necessidades conhecem a pirâmide de Abraham Maslow das necessidades humanas as primeiras necessidades são materiais são alimentos são casa mas depois dessas necessidades satisfeitas vêm outras sucessivamente e todos nós estamos à procura desse qualquer coisa que nos falta nesse sentido somos todos vulneráveis enquanto não encontramos ora o que Vogelin fez foi considerar que lentamente mas muito lentamente esta noção de cristianismo penetrou na mente ocidental e em particular nas ideias políticas e para lá aspecto que ele não dá demasiada importância para lá do que se chama o fenómeno muito importante de Constantino Magno e do chamado Constantinismo político isto é o facto de a certa altura o Estado vamos chamar-lhe assim no caso o Estado Romano reconhecer uma religião como oficial deva-se dizer que isso até é injusto chamar-lhe Constantinismo porque como sabem Constantino só se converteu no leito de morte precisamente porque ele digamos assim sabia ou considerava que como imperador e com os actos cruéis que caracterizavam estamos em 313 a batalha de Pontemílvia onde ele tem a salve revelação por este sinal vencerás o sinal de Constantino até enfim ao seu falecimento cerca de 340 Constantino realizou muitos atos cruéis que agora dispenso de escrever e ele sabia que essa crueldade do império e do poder na mente dele por exemplo era incompatível enfim com a sua com o seu batismo também sabemos que na antiguidade o batismo era uma realidade tardia na vida humana não era feito nas crianças mas era feito nos catecumos depois de uma longa aprendizagem o importante é que passado este promenor de dizer que Constantino pessoalmente nem é responsável por tornar a religião cristã oficial ele foi pactuando e dando-lhe cada vez mais importância e porque tinha ele tinha enfim uma convicção e uma fé indiscutível mas como governante como que vivia noutro mundo o que ele quer dizer é que esse aspecto do chamado cristianismo entrar na vida política nas ideias políticas através do estado não é o que desperta ele não acha que isso seja o mais importante até por causa dessa separação dos chamados dois gládios o gládio espiritual e o gládio temporal o que ele dá mais importância no cristianismo é que o cristianismo trouxe às ideias políticas o conceito de individualidade isto é que é para ele o centro e ele considera que a partir da alta idade média começam a surgir os pensadores uns até menos conhecidos que ele estuda outros mais que destacam o papel do indivíduo é isto que ele traz portanto além da lei natural de Aristóteles que passa para a lex naturalis dos estoicos que entra na legislação através de Justiniano do imperador Justiniano com os princípios da lei natural há uma diferenciação dessa lei natural na valorização da individualidade e ao contrário do que nós estamos habituados a pensar essa individualidade não começa com a era moderna essa individualidade começa com a era medieval os medievais são vamos dizer entre aspas modernos nesse sentido porque trouxeram consigo o valor infinito de cada pessoa e de cada indivíduo e uma das passagens até mais comovedoras mais interessantes da história das ideias políticas é o capítulo curto tem umas 10 12 páginas na edição enfim nas edições habituais sobre Francisco de Assis é muito engraçado que Döglind estuda Francisco de Assis e o movimento franciscano e lá está o que ele encontra em Francisco de Assis é como é que aparece um indivíduo que encontra individualidade parece uma pessoa vamos dizer assim que encontra individualidade em tudo numa erva no animal no sol na lua todos terão talvez presente o famoso cântico às criaturas de Francisco de Assis o irmão sol o irmão lua o irmão que é animal porque é que há uma fraternidade porque tem todos um caráter de individualidade que naturalmente ele via espelhado sobretudo no homem feito à imagem e semelhança de Deus ora antes de Francisco de Assis depois de Francisco de Assis naturalmente que este conceito de individualidade foi muito reportado e segundo Döglind ele atingiu o seu ápice em Tomás da Quine por isso é que ele valoriza muito a figura de Tomás da Quine porque foi aquele que soube conciliar a herança greco-romana vamos dizer-lhe assim portanto o pensamento de Aristóteles e de Platão a tradição da lei natural com a revelação judio-crista com a revelação judio-crista e aliás uma das partes significativas uma das questões aliás a maior questão a maior a mais ampla ou a mais longa questão da Suma Teológica é as 60 ou 70 páginas dedicadas ao povo hebreu que é talvez o primeiro tratamento sistemático que é feito do povo hebreu em termos filosóficos e teológicos também em que Tomás da Quine diz foi aqui que começou o cristianismo é aqui que começa a revelação é com os hebreus e destacando aquelas categorias que nós vimos da aliança da terra prometida da lei da lei claro dos mandamentos e portanto da fidelidade de um povo a um Deus talvez eu esteja a ser um pouco descozido nestas considerações mas parece mais interessante para quem já está familiarizado com o pensamento de Wöglin lançar ideias assim mais soltas e espero que diferentes do que estar a fazer uma abordagem muito sistemática portanto legado greco-romano legado cristão legado medieval e depois chega à modernidade a modernidade de facto para Wöglin é quer na história das ideias políticas e depois ele não a tratou mais sistematicamente portanto não é a última palavra mas na história das ideias políticas ele tem uma avaliação negativa da modernidade que se vai refletir numa obra também editada no Brasil chamada a nova ciência da política pela Universidade de Brasília dessa coleção possivelmente terão outros volumes porque é uma coleção realmente enfim devo dizer que nem sempre as traduções são as melhores olha esta em particular não é grande coisa tem traduções um bocadinho fracas mas enfim mas tem pensadores significativos a coleção da Universidade de Brasília e aliás o tradutor de de Wöglin foi ele ainda foi ministro da defesa eu agora estou-me a tentar lembrar num desses primeiros governos agora do regime pós-ditadura militar eu estou-me a tentar lembrar o nome mas ele ainda teve um cargo importante portanto era um intelectual e um ativista ao mesmo tempo nos anos final dos anos 80 aí no Brasil a nova ciência da política ora a nova ciência da política é uma obra de Wöglin que recupera esse sentido negativo da modernidade que ele dá em na história das ideias políticas e ele aqui usa um conceito dos escritores germânicos que não é original que é a diferença entre movimentos de cultura e com isto eu estou quase a acabar esta primeira esta minha intervenção para depois dar lugar a um debate movimentos de movimentos de cultura explícita da alta cultura filosófica teológica científica jurídica e os chamados movimentos subterrâneos ou do subsolo espiritual há muitos autores germânicos que utilizaram isto no século XX Wöglin é um deles e claramente é algo que depois mais tarde ele não se vai orgulhar muito porque no fundo o que ele vai dizer é que todos os movimentos do tal subsolo ou do subterrâneo espiritual que se afirmaram no século XII XIII XIV XV e que depois vieram lá de cima com a reforma luterana no fundo é isto que ele diz têm ou tiveram um caráter negativo a que ele depois foi buscar uma etiqueta que hoje em dia mesmo os Wöglinianos e que ele conhece e que estimo já não acham muito convincente que é o termo gnóstico e portanto devem conhecer isso a revolução gnóstica que abrange de facto uma variedade e um leque tão amplo de movimentos que do ponto de vista hermenêutico nós temos hoje em dia isto foi escrito em 1952 a nova ciência da política um conjunto de conferências que ele fez a Chicago a convite aliás de um outro autor germânico judaico Leo Strauss e que depois foi editado em livro mas digamos que ele quis encontrar uma etiqueta lá está o problema uma ideia uma abstração para dentro dessa etiqueta desse envelope dessa ideia dessa abstração colocar experiências muito variadas e muito diversas e por isso certamente por isso é que ele nunca quis publicar a história das ideias políticas embora tenha utilizado os tais ossos os tais materiais que lá estão para as suas obras posteriores e com isto eu caminhava para o fim para deixar o espaço para as questões porque o que eu quis chamar a atenção como vêem foi de que a busca de ordem de Eric Vogelin mais do que o levar a uma doutrina estável definitiva de dizer eu tenho aqui um sistema de pensamento que corresponde à verdade foi um caminho precisamente filosófico de dizer não se eu estou à procura da verdade uma coisa é certa ela não vai ser a minha verdade a verdade não é nunca uma posse individual pode ser uma revelação pode ser uma construção mas não é qualquer coisa que eu pessoa e por isso é que Vogelin se aproximou em busca da ordem não declarou ao mundo eu tenho aqui um livro eu tenho aqui um sistema eu tenho aqui uma doutrina que é para ser seguida tal e qual e assim porque ela é a verdade não nós aproximamos da verdade se tivermos a humildade e a coragem para o fazer e isso foi o que Vogelin sempre procurou fazer toda a vida e com isto pronto são esta breve intervenção breve isto é era o que tinha sido pedido cerca de 40 45 minutos fica à disposição para uma parte que às vezes é até mais estimulante que é as perguntas e respostas vejo no bate-papo não é no chat que estão aqui duas perguntas mas Rubens como moderador diga estou à vossa disposição bem em primeiro lugar muito obrigado professor excelente digamos assim um introito à trajetória intelectual das ideias do Eric Vogelin e realmente temos duas perguntas ali vou primeiro fazer as que eu já tinha preparado e se ainda sobrar tempo a gente contempla também o que eles fizeram ali no chat então professor o que eu acho mais interessante do Eric Vogelin é essa noção realmente de granchismo e de ordem que o senhor finalizou essa exposição para deixar mais claro o que é essa ordem que o Eric Vogelin está falando porque o conceito de ordem às vezes parece muito abstrato mas no pensamento do Eric Vogelin tem um papel específico então o que seria essa ordem eu acho que para exemplificar hoje contexto 2020 2021 estamos em clara desordem de uma matriz sanitária higiênica especialmente no Brasil que a situação está caótica realmente tivemos ontem confirmada 4 mil mortes diárias no Brasil então politicamente acho que especialmente no Brasil a situação está caótica ninguém consegue ver a ordem o que é essa ordem que o Eric Vogelin diz e como realmente podemos buscar e restaurá-la já no século XXI em que o Eric Vogelin não teve oportunidade de viver certo vou procurar ser conciso na resposta a obra Magna Dele que se intitula Ordem e História portanto os cinco volumes abre com a seguinte fórmula Ordem da História emerge da História da Ordem é uma afirmação um bocadinho hegeliana ele vai-se arrepender mais tarde disto então já mostra como Rubens disse bem de que de facto o conceito da Ordem como todos os conceitos é uma abstração e esse é particularmente rarefeito porquê? porque o conceito de Ordem não é acompanhado de nenhuma realidade moral Ordem há num campo de concentração Ordem há numa prisão Ordem segundo o Dante que está a ser comemorado este ano os seus 800 anos não é verdade? Ordem também há no inferno por assim dizer seja o que for portanto o conceito de Ordem é completamente rarefeito e completamente abstrato Voglin achou que podia ir buscar à História aí está ao seu lado hegeliano achou que podia ir buscar à História os elementos que compõem a Ordem de onde o seu percurso de que a Ordem começa com a revelação divina o primeiro volume Israel e a revelação começa por uma aliança ou por um contrato que é ditado não pelo ius sólis ou pelo ius sanguíneis mas por um direito especial por uma aliança especial que é a palavra de Deus essa é a primeira ordem mas podemos dizer bom mas isso ainda é muito muito elevado muito que impacto concreto histórico que é que isso tem a Ordem para ele depois vem a ser a lei natural isto é é possível encontrar preceitos que correspondem como diz o direito Justinianeu no fundo é tratar bem os outros não fazer mal a ninguém dar a cada um o que é devido os três preceitos da lei natural Ordem ainda depois como veio dizer o cristianismo é respeitar a dignidade de cada pessoa humana a dignidade de cada pessoa humana sem isso também não há ordem se alguém cai fora do barco e é excluído à partida não é que as pessoas as pessoas é que se excluem depois pela sua irresponsabilidade e imoralidade mas não somos nós que as podemos excluir à partida então a Ordem será também respeitar a dignidade de cada indivíduo e depois Ordem eu não entrei nesse momento na minha exposição mas isso começa a surgir a partir do contratualismo do século XVII que é o relançar do mundo ocidental e do mundo europeu depois estendido ao novo mundo América do Sul América do Norte e restante globo Ordem depois serão os direitos do homem isto é os direitos que aqueles autores do século XVII o Hobbes o Grócio o Locke até o Descartes que é pouco conhecido mas enfim não é o mais significativo evidentemente enfim todos esses autores seis cientistas depois do espetáculo terrível que foram as guerras de religião mais de um século de guerras de religião na Europa chegaram à conclusão não é nós não podemos ir buscar diretamente a religião ou a Ordem a religião deve ser neutralizada na praça pública a cada um a sua religião estávamos a falar da guerra entre cristãos que se matavam em nome de Deus protestantes católicos fossem luteranos os protestantes ou calvinistas ou ainda outras designações e portanto essa esse novo avanço foi a concepção dos direitos do homem contratuais que depois vão receber uma expressão uma fórmula no Bill of Rights dos ingleses do século XVII no Bill of Rights americanos e por estranho que nos possa parecer na declaração dos homens e do cidadão da revolução francesa não se esqueçam quem é que promulgou a declaração dos homens a declaração dos direitos do homem e do cidadão promulgada em 4 de outubro de 1789 a promulgação é do rei foi o rei Luís XVI portanto a revolução já estava em curso mas era a fase vamos chamar liberal vamos simplificar da revolução francesa depois é que vem a fase jacuína totalitária e depois vem a fase napoleónica enfim ditatorial é o percurso das várias revoluções foi assim na revolução inglesa de Cromwell foi assim na revolução russa de Stalin que aliás Vogel chama bem isso a atenção portanto a ordem é esta para Vogel começa numa revelação divina passa a ser uma lei é diferenciada como lei natural é diferenciada no valor do indivíduo e depois é diferenciada no valor da coletividade ou seja não só dos direitos do indivíduo mas dos direitos de cada um dos indivíduos que são direitos do homem ou direitos do homem ou do cidadão e a partir daqui depois é que podemos avaliar os regimes políticos se eles estão a respeitar estes estas várias noções de ordem para já era isto que eu diria não disse tudo o que queria mas é para não para não me alongar Perfeito professor agora partindo da primeira pergunta ali da conversa foi perguntar a respeito da transcendência e do pouco que eu li pouco relativamente ao tamanho da obra de Wagner obviamente do pouco que eu li de Wagner ele enfatiza muito essa questão de transcendência e quando se usa a palavra transcendência tem-se imediatamente aquele preconceito religioso da linguagem religiosa que o senhor disse mas é interessante o Dr. Tachy Waglin eu escutei isso num curso hoje a respeito do pensamento de Waglin ele não fala do transcendente ele não fala sobre Deus mas ele fala da transcendência da experiência do homem para com Deus e essa transcendência que eu acho que é melhor ilustrada na questão da revelação de Israel a pergunta professor qual que é o papel da transcendência no pensamento de Eric Waglin e como que ela adquire relevância política e porque ela realmente é importante para que se tenha ordem na sociedade certo olha o termo transcendência dentro do vocabulário filosófico do século XX é muito identificado enfim com escolas de autores dos quais talvez o mais evidente seja Carlos Jaspers que escreveu uma obra precisamente sobre isso ou seja é de um pensamento existencial vamos chamar-lhe assim também para simplificar que considera que para além da experiência humana existem realidades a que Carlos Otto um outro autor importante tinha chamado o sublime o luminoso o sublime o sagrado e que ultrapassam quer dizer a manifestação essas manifestações de experiência ultrapassam os limites do ser humano Vogelin vai buscar esse termo transcendência porque precisamente ele não se está enquanto fala como pensador político e como filósofo ele não se identifica com nenhuma fé aliás se perguntarmos se ele pessoalmente praticava uma fé a resposta é negativa teve a mãe dele era católica e o pai era luterano isto era habitual na Alemanha da altura mas ele depois não praticava digamos em termos de culto a fé cristã em nenhuma das suas variantes quando morreu teve um serviço religioso e está fora de questão que era um espírito religioso e crente a questão que para ele se punha como se põe sempre é esta mas e talvez quem melhor tratou o assunto de uma forma mais concisa foi o filósofo Pascal que disse uma coisa é o Deus dos filósofos e outra coisa é o Deus de Abraão de Isaac e do Jacob os filósofos falam de Deus Abraão Isaac e Jacob falam com Deus e esta distinção é decisiva e Vaglin conhecia portanto nós podemos elaborar argumentos conceitos até tentativas aqueles argumentos da demonstração da existência de Deus que enfim são raciocínios interessantes mas que não demonstram coisa nenhuma não provam estabelecem digamos o interesse do conceito de divindade outra coisa é o Deus do crente portanto que não fala de Deus mas escuta a palavra de Deus e fala com Deus então então aí a meu ver temos uma limitação do próprio porque eu embora seja muito claro do ponto de vista de Israel e da revelação que realmente é uma obra extraordinária que ele consegue fazer em mostrar que a ordem da sociedade humana começa quando aceita uma autoridade e uma entidade que não é nenhum outro homem nenhum outro grupo nenhuma outra classe nenhuma seita ou sequer religião ou culto digamos assim mas é uma realidade transcendente portanto Radin faz isso de uma forma a meu ver superior o problema põe-se depois no que Pascal identificou mas ele fala com Deus isto é para usar a expressão do famoso pensador judaico do século XX Martín Buber ele dirige-se a Deus como um tu com uma intimidade como uma pessoa bom isso é que já não é evidente na obra de Eric Radin e eu que sou um grande admirador do pensamento dele nesse aspecto não sou vaguiniano porque eu acho importante essa ideia que foi trazida para a nossa que foi trazida não que foi no século XX foi digamos enaltecida por autores como Martin Buber que eu recomendo muito essa obra Eu e Tu ou então Franz Rosenzweig que eu também tenho sido um divulgador do pensamento de outro alemão também judaico por acaso Franz Rosenzweig e podíamos encontrar outros equivalentes cristãos porque todos eles mostram que não chega a falar de transcendência é preciso escutar e quando escutamos a transcendência no fundo ela deixa de ser transcendente passa a ser o diálogo do ser humano com o ser divino tal como as escrituras e por outro lado o evangelho nos comunica Professor agora realmente para finalizar a última pergunta mais especificamente um conselho digamos assim pessoal nós aqui somos estudantes de direito temos lá nossos 19 20 21 anos por aí um pouco mais um pouco menos e daí queríamos saber tanto do senhor quanto da obra do Wagner o que nós temos para aprender e qual seria o nosso papel enquanto futuros juristas para combater essas ideologias que o Wagner tanto detesta e o que o senhor aconselharia para que a gente fosse digamos de certa forma instrumentos de restauração da ordem no direito é isso é uma pergunta vasta que não consigo a resposta vai sempre ficar aquém da pergunta é caso para dizer agora Voglin será sempre importante é um pensador que tem um lugar marcado porque ele é de uma grande honestidade na apresentação dos conceitos e por isso é que ele foi evoluindo ao longo da vida ele não ficou lá está na história das políticas não ficou na nova ciência da política não ficou sequer na ordem história foi avançando foi se aproximando da verdade isso é uma lição que fica e já tiveram a experiência universitária e electiva suficiente para perceber bem ao fim de dois ou três anos de direito devem se achar uns grandes ignorantes do que sabiam e daqui a cinco anos vão achar e que disparados que eu dizia há cinco anos atrás portanto essa experiência de aprimoramento e de aperfeiçoamento é decisiva de uma forma mais concreta eu não tenho dúvidas que nós estamos Voglin dizia ele fugiu de um totalitarismo que foi o totalitarismo nazi e foi encontrar uma sociedade democrática demo-liberal nos anos cinquenta sessenta que entretanto também se degradou bastante e o problema que nós em 2021 nos encontramos são problemas políticos sociais muito diferentes da época em que o Voglin diz eu é um mundo de diferença enorme porque nós temos aparentemente democracias estabilizadas pelo menos o direito de voto estamos a falar aqui do ocidente da América do Norte enfim da América do Sul da Europa depois de alguns países asiáticos de alguns países africanos e aí nesse mundo real da democracia liberal funciona funcionam as liberdades mínimas funcionam os direitos civis funcionam uma economia de mercado se fizéssemos um esforço um exagero estávamos quase na posição de Francis Fukuyama cujo nome talvez ou não identifiquem mas que em 1989 escreveu um livro com este título entre aspas modesto chamado O Fim da História primeiro escreveu um artigo depois escreveu um livro O Fim da História e o Último Homem e Fukuyama que eu aliás conhecia em Chicago ainda num congresso que era um neo-hegeliano vamos chamar-lhe assim para simplificar considerava que com a queda do muro de Berlim vejam que isto foram acontecimentos muito importantes como podem calcular para acelerar a globalização em 1989 considerava que com a queda do mundo de Berlim isto é com o fim da separação entre mundo comunista e mundo livre nós estaríamos a aproximar-nos do fim da história porque todo o mundo ia ter uma democracia liberal todo o mundo ia ter mais ou menos um sistema de economia de mercado e todo o mundo ia mais ou menos garantir os direitos civis e humanos bom sabemos que não é assim hoje em dia um autor interessante para comparar com isto é estudarem o chamado ele não é então resumindo Dani Roderick escreveu em 2011 um artigo chamado o Trilema Dani Roderick eu ponho aqui no bate-papo o nome dele e tentem ele é norte-americano mas possivelmente é da origem portuguesa ou espanhola porque ele é turco Roderick Rodrigues percebe-se que ele é Daniel Rodrigues eu já li isso portanto deve ser um antigo sefardita expulso de Portugal ou de Espanha que foi para a Turquia e depois agora emigrou para os Estados Unidos globalização lá está nós temos que sempre procurar estas origens comuns o que é importante é que ele diz no mundo global de hoje há como que um triângulo com três vértices um chama-se soberania outro chama-se globalização e outro chama-se democracia e o que é que é o trilema nós sabemos o que é um dilema um dilema é onde é preciso optar entre um de dois um trilema é preciso optar neste caso dois de três ele diz ele diz Roderick as sociedades atuais em dois mil ele está escrevendo em dois mil e onze mas pronto é a atualidade dois mil e onze dois mil e vinte e um as sociedades atuais não conseguem ter ao mesmo tempo os países as nações soberania globalização e democracia então tem que escolher por exemplo a China escolheu dois escolheu ter soberania e escolheu ter globalização não escolhe muito os direitos humanos no ocidente nós continuamos a escolher os direitos humanos talvez em primeiro lugar e depois há uma dúvida se é a soberania se é a globalização vejam a oscilação norte-americana o Trump dizia não, não primeiro está a soberania direitos humanos e soberania a América make America great again o resto logo se vê mudança para Biden não, não direitos humanos e depois está a globalização este é o problema das sociedades ocidentais não está para elas fácil escolher dentro deste trilema mantendo-se a democracia os direitos e as liberdades se vão apostar mais na soberania se vão apostar mais na globalização por exemplo na Europa existem muitos movimentos chamados populistas de direita que estão a afastar-se alguns da União Europeia na América do Sul e aí o Brasil integra-se do ponto de vista politológico na América do Sul acho que o problema é diferente que é o problema dos caudilhos é a figura do caudilho que nunca desapareceu completamente e que é a figura presidencial de todas as repúblicas sul-americanas e portanto a política aí tem um elemento que não existe tanto na Europa nem existe nos Estados Unidos que é o elemento do líder do caudilho daquele que enfim em vez de serem as forças partidárias que segregam o chefe o chefe é que segrega um partido é isso que é o caudilismo e portanto o Brasil possivelmente atravessa esse problema não é não há uma estas ideias de alta cultura digamos assim eu vejo aqui uma das perguntas que é a questão sobre a alta cultura alta cultura no fundo são estes conceitos cientificamente e academicamente estáveis que são muito diferentes das emoções e das paixões das populações e atenção que não se pode letar fora as emoções e as paixões das populações porque essas têm o seu valor normalmente a população sabe o que não quer eu diria que basicamente o que a população não sabe é o que quer porquê? porque isso exige a pessoa investigar estudar refletir mas as emoções populares são importantes é o que não quer depois há os manipuladores de emoções os ditadores esses conseguem levar a população a um unanimismo como mostra o Stalin ou o Hitler absolutamente espantoso e e à custa de violência claro que essa unanimidade só se consegue à custa de violência e portanto embora eu me tenha desviado um bocadinho da questão eu penso que em 2021 nós temos que ter presente o trilema de Roderick e que aquilo a que se pode chamar ordem só é conseguido se nós compatibilizarmos desde a revelação até aos direitos do homem revelação lei natural dignidade individual e direitos do homem bom isso é difícil porque o preconceito religioso não só se instalou como está abusado vejam o problema dos movimentos evangélicos lá está quer nos Estados Unidos quer penso que também no Brasil na Europa é menos evidente porque nós estamos mais vacinados já fizemos as nossas guerras de religião há dois séculos atrás e portanto estamos mais vacinados contra o fenómeno evangélico mas o evangélico a certa altura é um fundamentalismo é um fundamentalista cristão com todos os problemas enormes que isso pode Perfeito professor só de curiosidade em qual obra mais ou menos que o Wuglin fala de lei natural que ele faz mais incisivamente Ah sim é um dos artigos que vem na coletânea chamada Anamnesis essa não está traduzida para português mas é uma obra importante dele é o Anamnesis e se quiser Ruben eu pego aqui na minha eu tenho isso em em PDF em PDF e essas coisas e também tenho e tem saído aliás hoje em dia o Google é muito fácil fazer a pesquisa tem saído bons artigos sobre essa questão da lei natural até mesmo de um estudioso brasileiro que eu não me lembro do nome eu li há 4 ou 5 anos um muito bom e portanto é Anamnesis que ele tem o estudo da nova nova opção muito interessante isso é indispensável para perceber perfeito então professor agora já caminhando para o nosso encerramento queria em primeiro lugar agradecer em segundo lugar tirar uma foto para deixar registrado aqui o evento se alguém quiser ligar a câmera fica à vontade tirar uma foto e daí para garantir que ninguém pisque também enfim um dois três perfeito e terceira coisa professora a gente pode disponibilizar depois essa reunião no youtube do canal do grupo teria algum problema o senhor tem alguma objeção não não nada óbvio tá muito bem nada óbvio tá perfeito então depois para quem não pode acompanhar aqui com a gente ao vivo também por causa da questão do fuso horário etc a gente vai disponibilizar no youtube essa reunião e no mais professor Mendo Castro Henrique creio creio que isso tá bom é da minha parte pessoalmente enquanto enquanto de direito agradeço a sabedoria da exposição e também nome do grupo ali as palavras que o Almira um colega meu aqui do curso se colocou numa pessoa da da sua envergadura intelectual aqui presente mesmo que virtualmente para conosco aqui da UFPR é algo monumental algo histórico algo excelente então nós agradecemos muito de verdade e também agradeço pela disponibilidade de estar aqui conosco por compartilhar conhecimento do senhor olha também da minha parte uma salvação do senhor